Alexandre XRE300, mais um vídeo aqui na TR101, sentido sul, Pernambuco. Estamos no município de Goiana, município onde fica instalada a fábrica da Jeep, a Fiat Chrysler. Show de bola! Estamos aí também com o Ricardo do canal Kombi Home Catarina. Esse é viajante. Eu gosto de viajar, aquela ali é viajante. Você gostar de viajar é uma coisa, você viajante é outra. E aí Você que está assistindo o canal Nas últimas semanas Você está vendo que o conteúdo Do principal do canal é passeio Sem muita conversa Essa aqui é uma Kawasaki Vest 650 Tourer 2018 Já passou dos 25 mil km rodados A moto pequena Tudo bem que ele está na velocidade da via Mas o acelerador está no canto E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vinte e seis mil e trinta e nove quilômetros rodados, as pastilhas de freio são originais ainda. A traseira já tá quase na hora de trocar. E rodou bastante, né? Isso se dá porque eu tento usar a moto de uma forma eficiente. Não agora, porque agora a gente tá se divertindo. Mas mesmo assim, aqui eu tô usando os freios de forma eficiente. Eu não tô usando a moto totalmente de forma eficiente porque eu tô exagerando aqui. Mas nos freios, não. Não tem a distância, a Flávia tá lá na frente. A situação de emergência aqui, eu só tiro a mão. E o freio motor se encarrega aí de reduzir a moto. E o freio motor se encarrega aí de reduzir a moto. E o freio motor se encarrega aí de reduzir a moto. Vou lhe dizer, andar sem blusão é horrível Além de perigoso, é horrível O atrito do vento com os pelos Tô sentindo aqui até as veias doendo um pouco Devido à oscilação do vento aqui E o blusão evita tudo isso Tinha que arrumar um jeito que quando sair com o baú cheio Vim com blusão Se estiver chovendo, vem com o blusão molhado mesmo, é o jeito Esses blusões, a maioria diz que é resistente à água Mas não é a prova d'água Chuveu, deu aquela chuvada, você se molha Por isso que eu usei a capa de chuva E a capa de chuva resolveu, não me molhei Se a gente soubesse que a chuva não ia demorar tanto, teria esperado Mas em casa falava com o Flávio pra demorar mais um pouquinho E vem a conclusão Oitentinha Deixa eu ver aqui o tempo Ainda não consegui ver Deixa eu ver aqui Era a Deal Faz o ne Ciao Filho Filho Vamos lá. Estamos chegando perto de casa. Nas primeiras viagens que você faz entre Recife e João Pessoa, você acha uma longa viagem. Aí com a medida que você vai fazendo outras vezes, outras vezes, aí já começa a ficar uma viagem mais curta. A impressão, né? Deixa eu ver o tempo aqui. Esse cara deu uma reladinha ali para o caminhão. Ah, deu os 10 minutos. Valeu. Obrigado por acompanhar e até o próximo vídeo. Fui.